A festa da cidadania começa às 8 da manhã com vários serviços comunitários, lazer para a criançada e sorteios de brindes. E tem mais, muito mais. Nessa edição serão sorteados cinco prêmios. Serão três sortudos. O primeiro vai levar uma bolsa de estudos integral das faculdades Fã Padrão. O segundo será um caminhão cheinho de prêmios da Barão Alimentos. E o terceiro vai levar para casa um ano de compras no supermercado Estático. Mais um presentão da construção da Irmão Soares e um caminhão de prêmios da Novo Mundo. Eu, Oloares Ferreira, vou comandar a festa. E tem muita música, viu? Animam a festa os cantores Alexandre Dourado. Douglas Borges Além das duplas, Pedro e Diogo Nesse momento agora, cantando pra você Ah, se pudesse me ouvir Hugo e Raí A mulher que amo Então segura as pontas, vai me medicando Não vou voltar pra casa pra ficar chorando Alex e Guilherme Bumbum de pipa Bumbum de pipa Quanto mais a linha, mais a drabiola e pima E Racine e Rafael Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa misera Eu deixei o meu conhecimento